Pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos upmodo.com.br Acabamos de receber a reposição dos capacetes B12, tá? Nas cores sólidas Azul fosco, preto fosco e preto brilho Olha que bacana esses capacetes Viseiro 2mm anti-risco Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Exaustor traseiro Capacete top, compacto, super leve E recebemos a reposição também das viseiras Fumê E blue Quem quiser garantir o capacete, estamos na rua Pamplona Número 932A Vendemos pelo WhatsApp que é 11998067042 Aceitamos piques, boletos, cartão de débito E crédito em até 10 vezes sem juros, tá? Aguardo todos vocês Além do BF B12 Eu tenho todos BF CGL B40 B45 Uno Que são os mais clássicos Tá? Me chame no WhatsApp Que passo todas as informações a vocês Valeu? Obrigado Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!